Um rum, um cigarro, é só dizer. Não precisa. Ok, tô aqui pra você. Todos nós estamos. Graças, eu só preciso refletir. Dani, tem um minutinho. Nunca tive a chance de te agradecer por salvar minha vida. Você e a Camila decidiram não me abandonar. Graças. Tenho notícias do padre Pietro em Verdeira. Ele tacou um machete do meu pai. Foi a única coisa que sobrou. Eu quero ir pra lá pegar de volta, mas eu não tenho condições. Meu pai morreu por minha causa e nem isso eu posso fazer por ele. O padre tá te esperando, Dani. Se você quiser ir, claro. Graças, Dani. Graças. Oi, Dani. O padre tá te esperando, Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cuidado, fogo. Eles têm um médico. Tchau, tchau. Cuidado, Dani. Tchau, tchau. Vem pra mamãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, olha, Dani Só porque te salvamos não quer dizer que te queremos Calma aí, é o funeral do pai dele Carlos por Alejandro? Troca de merda Alejandro Você já fez muito Vai Espada, ele é seu irmão Pois é, meu irmão Como está a perna? Eu não conheci seu papá, mas minha família trabalhou nessas terras por 50 anos Eu, eu sei algumas coisas do general Rossi Deixa eu entregar os tenentes dele, por favor Vocês vão precisar de novos uniformes Dani, é a Clara Seja o que estiver fazendo, pare Uma nova operação? Surgiu uma chance de matar o leão no próprio covil Me encontra em esperança Vou enviar uma foto do abrigo que a Libertad tem lá Quando chegar o guerrilheiro de vigia Pergunte sobre o turno da noite Turno da noite? Ok, Clara, estou a caminho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá.